E de viva de Cristo Jesus, né, Gifia? E de quando de nós está sonhando de muito com os difamiais que já faleceu, é sinal, Gifia, que de nós precisa de rezar para eles, né? Com todas as certezas, de uma de forma ou de outra, este está muito despreocupado com alguns membros da difamia. Daí eles vêm de pedir de ensonho, né, Gifia? De reforço espiritual. Porque de parentada, Gifia, e de estar todos interligados, Gifia. De queira sim, queira de não, de encarnado ou desencarnado, de estar todos interligados. Então, Gifia, se está sonhando de muito com as vossas mães, com os vossos irmãos, e de vamos pedir a Jesus que despreocupa eles, né, Gifia? Que de preocupação, Gifia, não vai te levar a nada, não. Vamos pedir nosso Senhor Jesus Cristo que desocorre eles, que dê a eles carmas de tranquilidade e de fé, e que des entrega de todos e nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Jesus, nós lhe pede, nós lhe pede para todas de família, de encarnados e desencarnados, Jesus, que tenhas de misericórdia, de compaixão de todos, que lhe possas de fazer de um miopa de todos de mundo, né, Gifia? De louvados e cheias de nosso Senhor Jesus Cristo, de Fiazinha. De pra sempre e cheias de louvado e de amém.